Avela, saia que a viagem será arriscada. Não temos que descer. Ative os baços do portal. Inicione, concluindo. Cuidado! Você não tiverá uma situação durante o teletransporte, mas assim que o sistema estabilizar, você não dará normal. Socorro, Razeu! Me cobre o caminho de luz! Está falando sério, Razeu? Vai ser divertido! Mas o que é isso? E ainda de quando você vai ser assim, você sentiu o que vai junto com você, Rafael? Essas são as memórias da Avela. Ela deve estar aprisionada aqui. O que fizeram com você, Avela? Se inscrevam. Estou feliz, Avela. Não seria isso, mas acho que a única maneira de salvar. Avela, se inscrevam. Avela! Sou eu, Avela. Estou me reconhecendo. Eu não sou mais aquela qual virado que você conhece, não! Jamais sobraria de te engarrar como por esse bolso! Vou focar nos ministros de uma vez por todas! Me deixe em paz! Nunca me desculpa comigo! Eu sou o segundo mundo que eu conheço comigo! Eu sei se me importei com você! Eu não sou o segundo mundo que eu conheço! Eu nunca me desculpa com você!